No ar, mais um campeão de audiência. Olá gente, tudo bom? Tudo bom com vocês mesmo? Oi gente, vou começar esse vídeo de uma forma diferente aqui. Eu queria fazer um apelo pra você. Porque toda vez que eu varro a casa, minha gente, olha a minha vassoura aqui, ó. Toda vez que eu varro, tá cheio de pelo e aqui em casa não tem pelo. Eu não tenho urso e o Tony Ramos não vem aqui em casa. Então fica cheio de pelo a minha casa aqui. E eu queria fazer um apelo pra vocês aí, dizendo por que que fica esses pelos na vassoura. Não sei por que. É um apelo que eu faço pra vocês, tá bom minha gente? Mas eu não vim aqui falar sobre a vassoura não, e nem sobre pelos. Eu vim aqui falar sobre a fazenda, sobre o campeão da fazenda, Rafael Arquipélago. Rafael Ilha! O Rafael Arquipélago, minha gente, antes de começar a falar dele, eu vou falar uma coisa pra vocês aí. Não vou me criticar o rapaz aí porque ele usou drogas não, porque tem muita gente que usa droga aí e não sabe, né gente? Se você toma remédio pra dor de cabeça, pra dormir, você usa droga, viu Peste? Você usa, porque você vai na farmácia e você vai na drogaria, né? A drogaria que vende drogas. Então, antes de criticar o rapaz aí, né, e de me xingar, fique sabendo que você também usa droga. Eu usei álcool por muito tempo, bebia 51, velho Barreiro, Telecotec, bebia várias bebidas aí, alcoólatras. Eu era um cachaceiro mesmo, mas eu consegui parar meus parabéns pra mim. E se o Rafael Arquipélago parou de usar essas pedras aí, que ele usava 70, parabéns pra ele também. De mim, eu tava com as duas pedras na mão e eu engoli as duas. E eu chamo ele de Rafael Arquipélago, minha gente, porque o menino tem tanto problema, igual eu falei no outro vídeo, que uma ilha só não dá, tem que ser Rafael Arquipélago. Mas o que está aí nas pesquisas dos sites do UAUM e de outras pesquisas é que o Rafael Arquipélago vai ser o campeão da Fazenda 10. E o Rafael Arquipélago, que agora é santo, né, que depois, esta fazenda, minha gente, espera aí que eu já continuo com esse assunto. Esta fazenda é a fazenda dos ex. Tem dos ex-drogado, das ex-quenga, ex-polegar, ex-pastora. É a fazenda dos ex, né, gente? É a fazenda dos ex. Todo é ex, é ex, é ex. E o Rafael Arquipélago para a Sônia Brambrão. Para quem não conhece a Sônia Brambrão, vou colocar uma foto dela aqui do lado. Ela trabalha numa TV, que é uma rede, né? É uma rede e ela trabalha lá e ela defende muito o Rafael Arquipélago. O Rafael Arquipélago para a Sônia Brambrão, minha gente, ele é santo, virou santo. Eu parei de beber e não virei santo, mas eu não vou entrar nesses detalhes aí não, tá, gente? Eu não vou chamar ele de santo, não. A Sônia Brambrão que acha que ele virou santo. Ele é uma pessoa carinhosa. E a Sônia Brambrão fala tanto nesse menino no programa dela, minha gente, porque se ele não ganhar, olha só o que vai acontecer. Ou essa mulher entra em depressão, ou vai atacar a labirintite dela, que ela tem labirintite, vai atacar, porque ela só fala desse Rafael Arquipélago. Só fala no Rafael Arquipélago. Ele é uma pessoa leal com você. O Rafael Arquipélago, minha gente, no início da carreira dele, lá no Polegar de 1900 e Bolinha, que eu não era nascido ainda, acredito que vocês também não, as músicas dele já tinham alguma coisa errada. É só você prestar atenção nas letras, já tinha alguma coisa errada, né, gente? Porque uma as letra feia daquela lá, e fazia sucesso. Só um cigarro, ela não fuma. E todo mundo gostava, as meninas daquela época, que agora estão tudo rejados, ficavam berrando igual os fãs da cantora Marmita e do Pabllo Vomitar nessa época agora. Beleza, pessoal? Mas então é isso que eu vim trazer para vocês aqui, que as pesquisas que são realizadas na internet aí, é que o Rafael Arquipélago vai ser o campeão da Fazenda 10. Sabe, ele te retribui na mesma moeda. E você acredita nisso? Você acha que ele merece? Eu vou torcer para o Rafael Arquipélago, minha gente, porque doido tem que votar em doido, né? Então eu estou torcendo para o Rafael Arquipélago ganhar a Fazenda 10. Você não vê o Rafa ser ingrato. E a Sônia Brambrão sempre falando do Rafael Arquipélago. Hoje ele tem um trabalho. Sempre defendendo o Rafael Arquipélago. Hoje ele tem uma família. Pelo amor de Deus, antes lá no Big Besta Brasil, a Sônia Brambão, Brambrão, ela era apaixonada pelo tal do Caizá lá. O tal do Caizá não ganhou, a Sônia Brambrão ficou uns dias afastada em depressão. Não sei se vocês lembram disso aí, porque ela se apaixona muito fácil. Ela pegou esse Rafael Arquipélago para criar aí, minha gente. Fala mesmo quando ele estava drogado, ele pedia a ajuda de Deus. E tem que ganhar, tem que ganhar. Ou a rede de retardado de televisão está pagando a Sônia Brambrão para falar da Fazenda 10, que ela só fala nisso. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Quem conseguiu ajudar o Rafael foi ele mesmo. E a fé dele em Deus. Então esse é o meu recado de hoje. Vim trazer um apelo aí sobre a vassoura aí dos pelos, porque sai tanto pelo na vassoura, mesmo que a casa esteja limpa. Não sei porquê, Peste. Mas, se você não é inscrito no meu canal, quiser se inscrever, fica à vontade aí, porque cada pessoa que se inscreve no meu canal, eu falo, Deus abençoe. Tá bom, minha gente? Um beijo do coração do Lopes de Ludoidão, Rafael Arquipélago Campeão, beleza? Fui. Dá um tchau. Tchau. Besta.